Vem pra cá Igor, rapidamente. Vem aqui Igor, você vai escolher Você vai escolher aí um, dois, três, quatro, cinco, sete ou oito? O três, o três. Vai lá, tocou no três a sua música é essa aí ó. Ok? Traga o microfone rapidamente aí pra tua equipe. Vai lá na frente Igor, vamos lá. O jovem humorista de vitória. Não leva um cocorote. Um minuto, preparado, valendo. A terceira. Dança, rebola, rebola, requebra, chachá do axé, requebra, beleza, bicha, baleia encalhada, dança, 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 reboladinha, fagode, axé, reboladinha, reboladinha, bonitinha, quebradinha, quebradeira, sacode, rebela, sua gostosa, funk, funk, mexe o bumbum, mexe as cadeiras, Mexe as cadeiras, mexe as cadeiras, eu não sei o que é mexer as cadeiras, mexe a cadeira do bumbum, mexe a cadeira, mexe, mexe, bolada, mexe a cadeira, mexe danada, mexe a cintura, mexe a assanhada, mexe a comida, mexe melancia, mexe mulher melancia, mexe, mexe a cintura da menina, Mexe a comida, mexe o caldeirão, mexe o mingau, mexe a papa, mexe, uh, acabou. Eu vou começar com o Igor, vou começar com o menor e mais jovem humorista do Brasil, e mais talentoso. Falinha, falinha. Aí está ele, o Igor, tanto no profissional como no tamanho, é um grande humorista. Preparado? Valendo! Então tá, né? Eu tinha dois amigos, eles estavam lá na house. Aí um dos amigos chegou pro outro e falou, rapaz, eu sei um jeito de ganhar dinheiro das pessoas grandes. E como é que ganha? Ah, quando você chega pra pessoa e fala bem assim, eu sei toda a verdade. Quando você fala isso, a pessoa dá dinheiro pra você. Dá não, rapaz? Então teste lá, então. O menino chegou aí em casa, chegou pra mãe. Mãe! Ela, que foi, menino? Tá vendo aqui que eu tô lavando a louça, não? Mãe, não adianta vir reclamar, não, porque eu sei toda a verdade. Menino, cala a boca. Seu pai tá lá na sala assistindo o jogo, toma esses cinco reais aqui, vai pra lan house, vai pra lan house. Vai, 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 vai simbora, vai simbora. Aí eu cheguei, vou tomar um dinheirinho de papai também. Cheguei, pai, eu sei toda a verdade. Menino, você tá maluco? Toma esses dez reais aqui, vai pra sorveteria, vai tomar um sorvete. Só volte depois se sua mãe estiver dormindo, tá? Aí tá bom. Aí foi saindo assim, né? Aí tinha o carteiro, tava entregando as cartas. Aí ele, vou tomar o dinheirinho do carteiro também, né? Aí, carteiro, eu sei toda a verdade. Aí ele, ah, então dá um abraço no papai. Cheguei, dá um abraço. Aê! Opa! Votação da plateia pra piada. Boa, 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 boa. Votação da plateia pra piada do Igor. Atenção. Vocês têm um tempo pra votar. Todo mundo já votou. Muito obrigado. Já foi votado o Igor. Atenção. No final nós vamos computar qual a votação. Vem pra cá, Rocine. Esse é o pai. Vamos lá. Meu filho, agora o pai. A gente tem que reagir agora, né, Tom? Reagindo. Vamos lá, vamos ver a votação. Sacanagem. Então, o Gaguinho. O Gaguinho ganhou dinheiro, chegou no método, queria melhorar a gagueira. Doutor disse, vamos fazer o exame, meu filho. E como é o exame? Isso é o seguinte, tira a roupa. Tira a roupa. O Gaguinho tirou a roupa. Quando o doutor viu o negócio do Gaguinho pendurado, disse, já sei, pode vestir a roupa, meu filho. Pode vestir a roupa que eu já sei qual é o problema. O negócio é o problema do senhor, que o bigolinho do senhor é muito grande. É exageradamente grande. E o peso dele faz com que a coluna do senhor erga-se pra frente. E aí esse peso dá um problema na corda vocal, por isso que o senhor gagueja. Mas uma solução pra esse problema é a gente fazer uma cirurgia, cortar um pedaço. E aí depois o senhor com o tempo vai melhorar com toda certeza. E eu quero me melhorar. É, é, é agora. Então vamos medir aqui. Botou o negócio em cima, o doutor mediu 57 centímetros. Vamos tirar 30, vamos tirar 30, porque 27 já vai ficar um tamanho grande. Tá, 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 tá bom, doutor. Fez a cirurgia, cortou, o Gaguinho foi se embora. 30 dias depois o Gaguinho voltou falando bem demais. Mas doutor, bem que o senhor falou, doutor. Funcionou, tô aqui sem gaguejar, bonzinho. Só tem um problema, minha mulher que era acostumada com o tamanho que era antes, mandou eu vir saber se não dá pra gente poder fazer o reimplante, reimplantar aquele pedaço que o senhor arrancou. Ih, ih, a cocô é tarra de... Sensacional. Sensacional. Valeu, Rocine. Agradando aí, a plateia aplaudindo e agora votando. Ao final nós vamos ter... Vem pra cá, vem pra cá, Rocine. Vamos embora. Cara, eu tenho um amigo chamado Pedrão. Pedrão. E ele é caminhoneiro. Mas é aquele caminhoneiro que não pode ver uma mulher na beira da estrada, né? E Pedrão era doido demais. Eu vivia andando na beira da estrada, todo canto que veio uma mulher pedindo carona, ele parava o caminhão. Ih, psss. Entra aqui, meu filho, entra aqui. A mulher estava, eu sou lá. Meu nome é Pedrão, sou do Maranhão. Entrou na boleta, meu caminhão, não tem perdão. Botava a bichinha no banco de trás e... Toma, 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 toma. Era aquela confusão. No outro dia, outra mulher pedindo carona na beira da estrada, ele... Entra aqui, meu filho, entra aqui. Olá, meu nome é Pedrão, sou do Maranhão. Entrou na boleta, meu caminhão, não tem perdão. Botava a bichinha no banco de trás e... Era aquela confusão. Quando foi um dia, ele passou dois dias descarregando o caminhão lá em Vitória do Espírito Santo. Deu um problema na nota fiscal, ele passou dois dias sem ver a mulher. Sem ver mulher nenhuma, né? Botou o caminhão na estrada de novo. Quando chegou em Linhares, lá no interior, ele viu uma viúva pedindo carona. Ele disse... O marido que me perdoe. Mas, vai ser na viúva mesmo. Viúva, entra aqui. A viúva entrou. Ele disse... Viúva. Falecido que me perdoe. Mas meu nome é Pedrão, sou do Maranhão. Entrou na boleta do meu caminhão, não tem perdão. Ela disse... Calma, meu filho, não é assim, não. Eu prometi ao falecido que essa parte da frente era dele na vida e na morte. Ele disse a parte de trás. Aí a gente negocia. Então tá bom, vamos embora. Encostou o caminhão, botou a viúva lá do banco de trás e... Toma, toma. Então foi aquela confusão. Botou o caminhão na estrada de novo. Quando chegou em São Mateus, ela disse... É aqui que eu vou ficar. Ela disse, não tem problema. Parou o caminhão. Ela disse, muito obrigado, viu, viúva? Ela disse, muito obrigado, senhor. Ele disse, só que eu esqueci de lhe perguntar o seu nome. Ela disse, só que eu esqueci de lhe falar. O meu nome é Juvenal, sou de Natal, sou homossexual. Isso aqui é a minha fantasia de carnaval. Aê! Sensacional. Legal! 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 Obrigado.